Quando ela passar no baile geral grita Quando ela passar no baile geral grita Olha quem está vendo aí D-D-D-D-Close Brabo da putaria Do jeito que você gosta No baile da manteira no arara no chão No baile da manteira no arara no chão Quando ela passar no baile geral grita No baile da manteira no arara 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 Você é bravo, você daria do seu jeito que você gosta de isso. Fantasta, mulher. É um suco da melhor. O meu maluco me caramba. Que entende o seu rio? Isso aí é mais uma que você ouve que é. Você tem duze? Oh, bravo!